Estamos falando sobre o Nelore com dupla musculatura, que o professor já explicou que na verdade não tem dupla musculatura, é só a musculatura que é mais desenvolvida, né? E sem ter ido à academia, tá gente? E nem ter tomado bomba. Nem bomba, é. A alimentação foi normal. Ele pode comer pizza, tomar refrigerante. Ele toma pizza e tudo, de vez de criar gordura, ele cria músculo. Tá vendo? O privilégio. Vamos começar a pedir essa mutação genética em nós também. Existem seres humanos também. É rara e as pessoas ficam mais musculosas. Naturalmente mais musculosas, justamente por causa desse gene que é mais da musculatura mesmo. Mas é rara essa mutação. Não fomos privilegiados, tá? Se comer dor, se vai engordar mesmo. Vai engordar, é. Não tem acordo. E você já falou que tem os animais aqui em Serranópolis. Serranópolis, só para eu contextualizar aqui para vocês, está a 60 quilômetros daqui de Jatai. Então, a gente quando vê isso, e isso está palpável, tá? Eu posso hoje fazer a aquisição desses animais ou eles ainda estão em experimentos? Não, nós estamos já na fase de expansão do rebanho. Expansão comercial. É. Inclusive, acho que é importante essa inserção nossa aqui para dizer que a gente tem condições de fornecer, sim, prenheses. Tem condição de fornecer parcerias, aonde o produtor cria com a gente o gado e a gente fica parceiros. E tem condição de venda de embriões, né? Então, a gente tem três modalidades de parcerias. Que, no nosso caso, a nossa pequena empresa iniciante chama Nelore DM, Nelore Dupla Musculatura. E a gente fez uma associação com Goiás Embriões, que é localizada aqui. E o Vinícius pode falar, ou quem faria o serviço dessa transferência, essa parte toda tecnológica, seria o Vinícius. E a gente trabalharia na parte genética. Nós estamos iniciando a maneira direta e mais prática de fazer através da produção em vitroembriões. É pegar o embrião produzido e colocar na receptora e o produtor ter o embrião homo e heterozigoto. Então, é a maneira mais prática com o esquema de parceria com a DM Nelore. Aí, olha, pela empresa Goiás Embriões, consegue fazer a introdução do embrião de maneira direta. Ela pega e transere o embrião no rebanho, aqui na região, no sudoeste de Goiás. Aí, o telefone é 9961. Então, para você que está interessado, depois também, em ter mais informações, que não der tempo da gente especular aqui no programa, você, de qualquer lugar do Brasil, eles que se virem para tirar as dúvidas. 64, é o prefixo, 9, 9961, 1143. Vou repetir. 64, 9, 9961, 1143. Também tem um número fixo, que é 64, 3661, 4289. 3661, 4289, prefixo 64. E agora, vamos também falar da viabilidade comercial disso. Porque, normalmente, quando chega com uma carga genética modificada e tudo, é uma tecnologia nova, vem também o custo dessa tecnologia. A gente já sabe que lá no final pode ter ali três arrobas de vantagem em relação ao convencional. Mas e o custo? Vai valer as três arrobas? O custo paga. As três arrobas pagam completamente o valor. E sobra um pouquinho, porque vai ter que sobrar. Vai sobrar em torno, acima de duas arrobas. Acima de duas arrobas, pelo rendimento que é a casa. Pegando o rendimento comum, que é de 55, 54, 55, 56. E o rendimento desse, do Nelore de dupla pedidão, com 59, e vê no mercado, na pasta, nas mesmas condições, essa produção, o produtor consegue ver no bolso a diferença. Porque, olha, sempre tem aquela preocupação, né? Vacina, vermífago, vai ser aquele manejo convencional. Tudo igual. Porque é o mesmo Nelore, que o professor Nelore ressaltou bem, que foi modificado um gene só. A resistência, a tolerância, a rusticidade. Nós não estamos buscando gene de fora. A gente está fazendo um rebanho daqui, no rebanho que é adaptado na nossa região, em que 80, 85% do rebanho nacional, acima de 160 milhões de cabeças, é Nelore ou Nelorato. Então, é esse grupo de animal que vai fazer a nossa diferença. Qual que é a ideia? Foi uma boa pergunta, né? Quem está entrando na genética com a gente agora, vai acabar sendo, na verdade, produtor das matrizes e dos touros homozigotos que vão doar sêmen. Então, quem entrar nessa fase agora, vai ser, no final das contas, fornecedor de tourinhos, fornecedor de sêmen, para fazer a cascata de produção. Eu estou mesmo, eu ia te questionar isso, porque a gente vê ali, a venda permanente de tourinhos, Nelore, PO e tal. A partir do momento que eu tenho matrizes bem feitas, a recria delas já vai trazer essa carga? Já. Tem de mesmo a trazer. Mas o nosso foco agora, nessa fase do projeto, é conseguir parceiros que produzam a nossa base genética. Por enquanto ainda é para fazer a multiplicação. É, da base genética. Da base genética. Para produzir sêmen, e não só um sêmen normal. Por quê? Existe uma nova tecnologia que a gente vai querer explorar aqui na região, que é uma tecnologia nova que faz a sexagem do sêmen. Então, a gente quer, na verdade, produzir sêmen que só deem machos para o abate. Então, isso é uma tecnologia acima, ainda em cima dessa nova tecnologia. Em cima dessa de dupla musculatura, também fazer. E a gente sabe que na hora de fazer uma avaliação, aquela velha história, né? A gente come com os olhos, primeiro, depois com o paladar. O Nelore, com essa dupla musculatura, ele tem um acabamento de carcaça? Ele fica aquela beleza que dá desejo para levar para o abate? Sim, os animais que recebem uma carga genética, a gente chama heterozigoto, ficam meia bomba, não se demorou, eles têm uma terminação normal. Nós já fizemos até um churrasco lá em Aracatuba com um deles. E a picanha é muito gostosa. É muita provocação. Não erro, eu vou passar as fotos da picanha depois para você. Não, eu não quero foto de picanha aqui agora, não. Olha bem, meio dia e 26. E 26, horário de fome, vir me falar que a picanha do Nelore de dupla musculatura é boa. Aí vai, não. Eu quero descobrir que eu quero fazer uma matéria sobre isso. Fazendo aqui na fazenda, aqui na propriedade de Serranópolis, entendeu? Fazer um churrasquinho depois. Faça para a gente fazer a degustação, que eu vou poder chegar aqui e dizer, gente, realmente a maciez é semelhante a outra melhorada. Olha só, uma coisa interessante dessa linhagem, quando a gente fez o abate, a gente fez um abate controlado no JBS de Andradina, de poucos animais. Mas já deu para ver o seguinte, as carnes nobres desses animais heterosegotos finalizados, elas são muito mais pesadas do que o normal do Nelore. Então, para o frigorífico é uma grande vantagem. A picanha vai pesar mais, o contra-filé, o filé mignon, a carne de ser... Eles também são mais desenvolvidos, as peças são maiores. As peças são maiores, quando desossa a carne. E a carne de dianteiro também fica muito saborosa. É que o dianteiro ele já tem a ser, ele talvez não seja aquela de primeira em termos como uma picanha, mas ele tem também a qualidade de sabor, de paladar. É melhorada em relação à carne de dianteiro atual. Então, eu acho que para o frigorífico também é vantagem, não só na... Não só para o produtor que está fazendo a comercialização de um... Sim, eu acho que o frigorífico pode pagar mais pela... Proporcionalmente, todo mundo, a cadeia toda está ganhando. Vai ganhar a cadeia toda. E na universidade, nós vamos fazer agora uma tese de mestrado, já vai desenvolver avaliando a digestibilidade, ver se tem diferença, comparando animais heterosegotos do Nelore normal, ver se tem alguma diferença. Então, a gente quer ver, avaliar tudo, tudo e mostrar para o produtor que não há diferença alguma. Isso aí para aquela conversão alimento... Para a conversão alimento, que é um animal que vai ter a capacidade de aproveitar o alimento grosseiro, assim como o Nelore comum e desenvolver mais músculo. Faltando dois minutos aqui para a gente encerrar. A parte de gordura dele também já foi avaliada? É, nós fizemos várias avaliações com ultrassonografia de carcaça. No animal heterosegoto, a espessura de gordura é sempre igual. No homozigoto, a espessura de gordura é um pouco menor. Mas o nosso foco não é matar o homozigoto bombado, é usar ele como reprodutor. Então, ele fica como nossas matrizes genéticas. O cruzamento que é interessante. E a ideia nossa, minha, dos inícios, do Ruita, é abrir um laboratório de genética aqui para poder administrar essa genética. Ou seja, facilitar para o pecuarista regional. Para o pecuarista regional saber as matrizes que ele tem, se elas são heterosegotas ou homozigotas, e saber cruzar elas para manter sempre o gado nessa forma que a gente chama heterosegoto. Bom, o nosso tempo está esgotado, o assunto é muito gostoso. A gente conversou fora do ar um pouquinho, sabe? É uma delícia a investigação toda. Há quantos anos já vem com esse trabalho? Há 13 anos, né, professor, que nós falamos, que vem essa pesquisa que começou através do trabalho na Universidade, no Rio de Janeiro, e já se espalhou aqui em Serrnópolis, os animais a pasto.